Quando os policiais descobriram o que esse pai fez com os três filhos, perceberam que já era tarde demais. Eles encontraram uma cena horrível. Chad Dorman era o pai de três meninos, Clayton de sete anos, Hunter de quatro anos e Chase de três anos. E o que ele fez com seus filhos é imperdoável. Em 15 de junho de 2023, os policiais de Monroe Township, Ohio, atenderam a uma ligação que levaria a uma cena de terror. Tudo começou quando os policiais chegaram à residência do suspeito e viram isso. O suspeito estava sentado na varanda, ao lado de sua arma, como se nada tivesse acontecido. E mesmo depois dos policiais terem pedido várias vezes pra ele mostrar as mãos, ele apenas ignorou. Por isso, os policiais agiram rapidamente e prenderam o suspeito. Mas o que esse homem fez? Algumas horas antes, Dorman chegou do trabalho e pediu algo incomum para sua esposa e filhos. Ele pediu que eles fossem pra cama do casal, pra que todos pudessem tirar um cochilo juntos. Mas a verdade é que ele tinha algo horrível em mente. Depois que as crianças pegaram no sono, ele pegou sua arma e foi aí que o pior aconteceu. Não posso ir para você. Eu tenho as vítimas, mas eles precisam de me cair. Mano, eu estou tentando amarrar a varanda. Eu estou completamente soberto. 63, estamos no ponto de 1. Pegue o EMS aqui. Eu vou pegar os drugs, mas eu não vou pegar os drugs agora. Eu estou soberto. Eu não estou tentando te cair. Não estou pergadando. 63. Pegue sua boca dentro. Pegue sua boca dentro. Estamos no primário? 29, nós temos três. O mais assustador é que mesmo tendo feito algo horrível durante toda a sua prisão, ele só se importou com seu cachorro. No vídeo, é possível notar como os policiais estão em choque, mas tem um bom motivo para isso. Por algum motivo doentio, Dorman carregou o corpo sem vida dos seus filhos para o quintal e os deixou um do lado do outro. Ver essa cena deixou os policiais furiosos e por isso eles acabaram esquecendo de dizer os direitos do suspeito. Mas esse foi um grande erro e infelizmente aquele pai maldoso usou isso ao seu favor no tribunal. Ele alegou que os policiais não respeitaram seus direitos e o interrogaram sem a presença de um advogado. O mais triste é que o juiz decidiu a favor de Dorman e tudo o que ele disse no interrogatório e até mesmo as imagens desse vídeo não poderão ser usadas contra ele no julgamento. Mesmo assim, Chad Dorman foi preso por nove acusações de homicídio qualificado e outras acusações de sequestro e agressão criminosa. Seu julgamento vai acontecer em 8 de julho de 2024. Se ele for condenado, poderá enfrentar pena de morte. O que essa mãe fez com seu bebê foi imperdoável e deixou claro que alguns pais não merecem ter filhos. Em 10 de maio de 2023, uma equipe médica em Artésia, Novo México, ficou horrorizada ao encontrar Alexi Treviso coberta de sangue. E o que eles descobriram provou que ela era um monstro. Tudo começou quando Alexi, de 19 anos, deu entrada no hospital com fortes dores nas costas. Mas depois de um exame rápido, a equipe de pronto-socorro confirmou que Treviso estava grávida e suas dores nas costas eram, na verdade, dores de parto. Quando recebeu a notícia de que seria mãe, Treviso correu e se trancou no banheiro. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. E eu disse, você está bem? E ela disse, sim, sim, sim. Eu estou comentei de uma hora que ir para o quarto, é o que ela quis dizer. Então, eu estava bem. A um ponto eu and fui e pedi-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta-carta. Não se você não pode, não se você não pode, não se você não pode. Sim, depois de um tempo eu comecei a ouvir, então eu provavelmente perguntei no meu livro duas vezes, não sei exatamente o que eu sei, e depois eu continuo ouvindo o paper towel dispensar, e flushing em água, e eu não me enxergava em ninguém. Segundo a equipe médica, ela foi até o banheiro e se recusou a sair por quase 30 minutos. Quando finalmente saiu, os médicos ficaram aterrorizados ao ver o que tinha no banheiro. Como os médicos não tinham certeza do que tinha acontecido, começaram a pensar que Treviso tinha tido um ato espontâneo, ou até mesmo algo pior. Depois de levarem ela para receber atendimento médico, os enfermeiros chamaram uma faxineira para limpar o local, mas o que ela descobriu lá era assustador, e deixou claro que Treviso é a pior mãe do mundo. Quando eu peguei o traste e olhei, estava traste, e eu sabia que estava... Quando eu peguei o traste e olhei, era algo ruim. Então eu pensei que era o traste, porque nós colocamos os traste no botão. Então eu comecei a tirar o traste, e quando eu fiz isso, eu vi que havia um bebê lá. Devido a gravidade da situação, uma investigação foi iniciada. Segundo os detetives, quando Treviso soube que estava grávida, ela ficou sem saber o que fazer e em desespero foi até o banheiro e forçou seu parto. Mas o pior mesmo foi o que ela fez logo depois. Quando seu filho nasceu, ela arrancou o cordão umbilical dele usando as próprias mãos. E mesmo vendo que o bebê tinha nascido com saúde, ela o jogou no fundo da lixeira. Infelizmente, o hospital só descobriu o que ela tinha feito quando já era tarde demais. Depois, chamaram a mãe dela até o hospital. E assim que a médica contou todos os detalhes, ela foi tomada pela raiva. Nós descobriu um bebê no bairro. Oh, meu Deus. Eu estou desculpando. Ele veio de mim e eu não sei o que eu fiz. Lexi, eu te disse sobre isso. Eu apenas pedi a você, bebê, para me dizer a verdade. O que você fez? O que você fez? Ok, stop. Righto, stop, stop. Número um prioridade, galera. Número um prioridade. Ela acabou de ter um bebê. Eu não sei se ela entregou o bebê. Eu falo para o obstetrônio da Loveless. Eles queriam ela lá para sempre possível. Ok. Eu preciso de sua permissão para transferir ela para o médico. Ela é 19. Oh, você está certo. Mas ela é uma estudante, também. Ela é 19 anos. Você está certo. 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 Sim. Sim. Ok. Eu vou trabalhar com isso. Um, em termos... I'm sorry sobre isso. Mas em termos de um bebê, um... 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 se ela está vivo, se ela está morta, se ela está morta, se ela está morta, se ela está morta, se ela está morta. Ela não perguntou nada. A única coisa que ela estava fazendo foi o que ela estava. Ela estava falando sobre ela. Ela não sabia o que ela estava morta. Eu nunca vi, eu já vi, eu já vi várias bebidas e eu vi várias bebidas, e eu nunca vi uma reação. Eu vou dizer você que eu nunca vi, eu nunca vi uma reação que eu venho, Mas Yajaira Tirado foi presa duas vezes, seguidas por maltratar seus filhos. E o que ela fez vai te deixar revoltado. Em 24 de junho de 2019, duas mulheres de Volusia, Flórida, chamaram a polícia depois de encontrarem um menino de dois anos andando sozinho no meio de uma rodovia movimentada. A cena era chocante e, segundo os policiais, se aquelas mulheres não tivessem salvado o bebê, algo horrível teria acontecido. E pra piorar, a criança estava em uma situação lamentável. Claramente, ela não banhava a dias, além de estar com a fralda cheia e coberta de picadas de insetos. Mas pra surpresa dos policiais, essa não era uma criança qualquer. Há pouco tempo, eles já tinham atendido uma denúncia de negligência infantil sobre esse mesmo menino. E por isso, eles sabiam exatamente onde procurar seus pais. Mesmo sabendo que seu filho quase foi atropelado, Yajaira não mostrou nenhuma reação. O que deixou bem claro pros policiais que tipo de mãe ela é. E o pai, Jacob Kruger, apenas inventou desculpas. Mas não existe justificativa pro que eles fizeram. E o policial fez questão de que eles soubessem disso. Mesmo vendo a triste situação em que a criança se encontrava, o policial fez de tudo pra ajudar a família. O que ele não esperava é que os pais fossem se recusar a cooperar. E nem mesmo a fralda do bebê eles quiseram trocar. Isso fez os oficiais perderem a paciência. E eles não tiveram escolha, a não ser prender os pais. Come on, step out of the car. Put your hands behind your back. I've had enough of this without both of you. What, so you're not arrested? You both are getting arrested. So get your kid dressed. But for what? Neglect. Why? Come on. What do you mean why? Why? I've seen in the back of my car. I've had enough of you guys. Sit in the back. Get in there. Please, please, why? Why? What do you mean why? Sit in the back of the car. Slide in the car now. Poor parenting. Add that one to the list. Oh, yeah. Turn around. Come here. You, you're next. For what? Why am I getting arrested? Neglect. Put your hands behind your back. Wait, I do know. What did you do? It's what about you didn't do. You didn't watch your kid. Your kid's out on the road. This is a history with you two. I mean, this is just a circus. All I want was the kid to get some clothes and get changed. You guys couldn't even do that. What do you think I was doing? That's what you were doing. I was putting clothes on. No fim, Yajair atirado de 28 anos e Jacob Kruger de 25 foram presos e acusados de negligência infantil. Jacob já está solto, mas Yajair segue presa até hoje. A CIDADE NO BRASIL